Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da nossa Comissão de Constituição e Justiça. Nosso presidente Rodrigo Amorim vai precisar se atrasar, está a caminho e pediu que iniciássemos então o trabalho. Já temos quórum agradecendo a presença da deputada Elika Takimoto, deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo. Então damos início ao trabalho de hoje. Sobre relatoria, então, em discussão e votação dos pareceres, as proposições, as emendas de plenário, a relatoria do deputado Rodrigo Amorim, emendas, item 1, emendas de plenário ao projeto de lei nº 2.413, de 2017, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei nº 6.928, de 1 de dezembro de 2014, para determinar o monitoramento dos animais por seus donos em pet shops, na forma que menciona. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é favorável às emendas nº 1, 3 e 5, favorável com subemenda às emendas nº 2 e 4, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 2, emendas de plenário ao projeto de lei nº 1.214, de 2023, de autoria dos deputados Índia Armelal e Filipe Poubel, que dispõe sobre a criação da campanha Pé na Faixa Pedestre Seguro, para a conscientização dos pedestres e motoristas e das outras providências. O parecer é favorável às emendas nº 1, 2 e 3, se concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 3, emendas de plenário ao projeto de lei nº 2.667, de 2023, de autoria do deputado Carlos Mink, que institui o sistema estadual de prevenção e combate a incêndios florestais, o plano operativo decenal de prevenção e combate a incêndios florestais e das outras providências. O parecer favorável às emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Presidente. Pois não. Deputado Luiz Paulo. Este projeto de lei, de autoria do combativo deputado Carlos Mink, nós tivemos aqui um break de comunicação em plenário, que eu fiz uma série de emendas, aí retirei para emendá-lo em segunda, sem saber que ele ia emendar o próprio projeto dele. Porque tem uma questão específica. Você não pode criar um sistema de prevenção de incêndios dissociado do sistema de defesa civil. E as emendas que eu fiz é exatamente esse. Porque, senão, você vai criar um monte de sistema. E o sistema de defesa civil é que é o grande guarda-chuva que vai abrigar todas essas atividades. Então, eu estou concordando com o substitutivo, visto que quase todas as emendas são do MINK, mas, com toda a vênia, e ele não vai ficar aborrecido comigo, em segunda, eu produzirei as minhas emendas. Ok? Para discutir, deputado Carlos Mink. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao doutor Fernando, que rapidamente se dispôs entre isso ter sido emendado no plenário e ter chegado aqui, foi num tempo régua, ele fez um apelo, porque o fogo está comendo solto por aí. E, na verdade, o que o deputado Luiz Paulo está falando tem fundamento. Na verdade, a gente fez uma audiência pública e as emendas que a gente apresentou foram produto dessa audiência. Quem estava na mesa da audiência? O INEA, a defesa civil, o IBAMA, estava até um coronel participando online da defesa civil nacional. Da defesa civil nacional. E tinha muitos brigadistas. Então, na verdade, deputado Luiz Paulo e outros, as emendas que a gente apresentou foram propostas na reunião. Por exemplo, no início, o projeto era exclusivamente coordenado pela defesa civil. O próprio INEA pediu para ser co-coordenador. E a gente, eu acho que uma das emendas é exatamente isso. Fala que a coordenação é dos dois, do INEA e da defesa civil. Está em algum lado aqui. Que é uma das emendas que... Que você faria. Que você faria. É evidente. Artigo 4º. Mas não há problema. Eu vou ler o substitutivo e ajusto a emenda. Se já tiver. Se o que já tiver coberto, está coberto, não vou. Eu não emendo por emenda, eu emendo para melhorar. Mas o mérito é importante e é evidente que é. É porque... Isso, e também vou dizer logo o seguinte, se o deputado Luiz Paulo e outros emendarem em segunda, não tem nenhum problema. Com essa velocidade que o doutor Amorim está incorporando, eu estou dizendo que ele conseguiu apagar um pouco a minha eco-ansiedade, fazendo um paralelo entre apagar o fogo e apagar a minha eco-ansiedade, eu já agradecia a ele. Então, é natural que, entrando em pauta, as emendas também a gente vai apreciar aqui. Mas só para dizer que a gente, em alguns artigos, o deputado Luiz Paulo, não é estudioso, vai ver aqui. A gente põe... Está aqui. No artigo 4º. Será coordenado pelo Corpo de Bombeiros e pelo INEA. E põe os órgãos todos como integrantes, porque a chave da questão é o combate integrado. Aliás, só para concluir... Pois é, Vinc, mas olha só, o Corpo de Bombeiros se subordina à defesa civil. Ele não está acima da defesa civil. Ele é um elemento do sistema. Talvez fosse melhor precisar à defesa civil. Pois é, isso é a emenda que eu já tenho pronta. Está bom, é boa. É boa, sim. Está bom. Agora eu descobri uma coisa hoje mesmo. Pustei. O doutor Fernando lhe faz mais bem que o CDB. Muito bem. Calma mais. Então, vamos em frente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Próximo item da pauta, o número 4, são emendas de plenário sob relatoria do deputado Vinícius Cozolino. Emendas de plenário ao projeto de lei número 1546, de 2012, de autoria do deputado Atila Nunes, que determina tempo máximo de espera para a venda de ingressos em eventos culturais, artigos artísticos, religiosos, esportivos e de lazer realizados no estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Vinícius Cozolino é contrário às emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 5 da pauta, são emendas de plenário ao projeto de lei número 470, de 2015, de autoria da deputada Zeidã, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção e regulagem de calibrador de pneus no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é favorável à emenda número 3, favorável com subemenda aglutinativa às emendas número 1 e 2, contrário às emendas número 4 e 5. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 6 da pauta, emenda de plenário ao projeto de lei número 1090, de 2015, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei número 1920, de 19 de dezembro de 1991, para reajustar a multa e penalizar, com suspensão das atividades, as distribuidoras de GLP que não efetivarem a pesagem do botijão na presença do consumidor, na forma que menciona. O parecer é favorável à emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7, emendas de plenário ao projeto de lei número 578, de 2019, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais que mantenham funcionários exercendo a função de operador de caixa, a disponibilizarem cadeiras para que estes possam alternar a função sentados. O parecer é favorável à emenda número 1 e contrário à emenda número 2. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 8 da pauta, agora em discussão, em votação dos pareceres relativos à constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Sob relatoria do deputado Rodrigo Amorim, o item 8 da pauta, o projeto de lei número 4078, de 2018, de autoria do deputado Carlos Mink, que estabelece procedimentos para a estruturação e implementação dos sistemas de logística reversa e condiciona a concessão e renovação de licenças de operação à comprovação deste atendimento. O parecer, deputado Rodrigo Amorim, é pela constitucionalidade. Em discussão. Com emenda? Ratificando aqui, é constitucionalidade com emenda. Só para saber, qual é que é a emenda? Só um ajuste técnico, deputado, que fez uma correção para colocar o inteiro teor da lei, a emenda. Tá bom, tá bom. Perfeito. A lei 12.305, aí faz uma complementação, por isso, com emenda. O 10. Perfeito. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Para declaração, presidente. Pois não, deputado Carlos Mink. Rapidamente, para explicar, talvez as pessoas não saibam. Há muito tempo atrás, nós fizemos uma lei estadual, estabelecimento da logística reversa, que eu acho um nome horrível, porque as pessoas acham que a logística reversa é uma loja de cabeça para baixo. O que a gente fala atualmente é economia circular. É mais adequado o nome, que mostra que a gente quer que as embalagens voltem para a produção e assim sucessivamente. E a única coisa na vida que nós não temos é uma economia circular, né? Faz todos os desejos possíveis, menos o círculo. É verdade. É verdade. Então, o que acontece? Nós fizemos várias audiências públicas sobre essa lei, com a Firjan, com a Inéia, etc., etc. Algumas empresas cumprem o que diz a lei, declaram as embalagens que põem, recuperam o percentual, algumas ajudam prefeituras a colocarem PEVs, pontos de entrega voluntária, etc. A maioria não, não cumpre. Então, na verdade, esse projeto é, de certa forma, um cumpra-se da lei. Porque diz o seguinte, olha, quando uma empresa, depois de cinco anos, for renovar sua licença, que ela demonstre que está fazendo aquilo que a lei diz. Então, na verdade, é uma forma de... Porque o Inéia diz, olha, a gente quer que compre a lei. A própria Firjan fala, a gente quer que compre, porque significa mais matéria-prima chegando na indústria. A boa prefeitura também quer, porque quanto menos ele põe no aterro, menos ele paga para a disposição final do lixo. Ainda diminui a vida útil do aterro. Então, é boa para quase todo mundo. Mas as que não cumprem, que são várias, então, na hora de renovar a licença, o cara vai dizer, olha, tem uma pendência aqui. Então, é uma forma de obrigar ela a cumprir uma lei que todo mundo é favorável. Era apenas essa explicação. Perfeito. Já foi votado, não é? Perfeito. Item 9, então, da pauta. Declaração de voto. Perfeito. Item 9 da pauta. Projeto de lei número 1392, dia 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre a inclusão da linguagem de sinais nas transmissões dos desfiles das escolas de samba pelas emissoras de televisão aberta no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Apareceu o deputado Rodrigo Morim e foi pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para um rápido comentário, dirigido à V. Exª, não como presidente, mas como autor, como autor da lei e militante da causa. Nessa segunda-feira, portanto, anteontem, a gente fez uma audiência pública que tinha dois temas, pedido por religiões de matriz afro. Inclusão e acessibilidade nos terreiros dessas regiões, mas não só física, também leitura. E um outro era o decálogo das oferendas, que é como as oferendas podem acontecer sem afetar o meio ambiente. A questão do resíduo das velas, etc. No primeiro item, foi lançado, e esse era o tema que eu queria informar e V. Exª vai gostar, o primeiro livro da Ubanda em braile. Interessante. E estava lá a representante do Instituto Benjamin Constant, que tem 170 anos. É incrível, não é? Exatamente. Eu participei do evento. Ela falou uma coisa que eu não conhecia. Em homenagem ao grande republicano Benjamin Constant. Benjamin Constant. Ela falou uma coisa, deputado Fred Partido, que eu não sabia, e compartilho aqui, que eles fazem a tradução para o braile gratuitamente, apenas tem uma fila e fazem. E esse aqui, eles estavam na maior alegria, porque isso daí é um passo, isso daí vale para todas as religiões. Obviamente, não é para uma só. Mas, como V. Exª é um lutador da inclusão, eu queria dar essa informação para todos nós aqui. Anteontem foi lançado oficialmente o primeiro livro da Ubanda em braile, uma coisa desse tamanho. Então, já é uma informação boa. Realmente é um trabalho incrível que o Instituto Benjamin Constant faz há muitos anos, e é referência, talvez, no mundo, no trabalho de inclusão efetiva da pessoa cega. Realmente é um trabalho incrível. Deputado Luiz Paulo. Eu queria tirar a dúvida com a V. Exª. Eu acho o seu projeto formidável. Mas fiquei aqui com uma dúvida. A língua de libras, ela consegue traduzir para os nossos ouvintes que têm deficiência auditiva, os termos de outras línguas. Por exemplo, imagine um samba-enredo. Vou puxar a brasa para a minha sardinha. Aí o samba diz assim, caô, cabecilhe. Como é que a língua de libras diz que isso é uma saudação a Xangô? Eu fiquei curioso, porque os samba-enredos, eu estou dando esse exemplo, ele tem sempre as expressões de inagô, imbanto, enfim. Eu não sei, eu não tenho... Eu também confesso que não sei esse detalhe. O que a gente sabe da experiência é que existem algumas expressões que são genéricas, para que atendam esse tipo de linguagem, para que as pessoas entendam. E claro que a linguagem, a libras, ela é brasileira de sinais. Então, de fato, você tem que... Muita gente até pensa assim, puxa, mas quando eu estou nos Estados Unidos, eu vou falar... Existe uma adaptação? Não. A libras é brasileira. Então, ela não se adapta a qualquer lugar, assim como vai ter algumas... Eu estou falando esse termo. Agora, a invasão que tem de termos em inglês que vão para o samba. Por causa da internet, o que tem mais agora é anglicismo na nossa língua. O que eu já vi acontecendo, inclusive, é que algumas expressões vão para o literal, fazendo o movimento da palavra inteira para a pessoa conseguir entender o que está acontecendo ali. Porque algumas coisas são expressões. Outra coisa é, puxa, como é que eu vou explicar o que está acontecendo? E aí ele faz, literalmente, a descrição completa da palavra para que a pessoa consiga fazer a leitura. Acho que ele pode recorrer para isso, mas eu vou pesquisar. Agora eu fiquei curioso também para pesquisar. Eu queria falar rapidamente. Algumas expressões de religiões, das religiões de várias matrizes, mas de matriz africana já tem um símbolo, um sinal próprio, para alguns orixás e tudo. E, quando não tem, aí vai para o literal mesmo, aí começa a soletrar. Mas alguns já têm uma simbologia própria, um símbolo. A língua de Libras tem que ser uma língua também viva, porque o que está sendo introduzido... É muita coisa. ...de termos em inglês no nosso vocabulário, às vezes eu mesmo fico assim... O cara quer dizer o quê com isso? Imaginem, essa língua de Libras tem que estar muito viva e atualizada, mas é importante isso. É o que a deputada falou, algumas expressões são comuns, talvez xangô, etc., mas se for alguma coisa mais literal, ele vai soletrar, para que a pessoa entenda. Item 10 da pauta, Sobre a relatoria do deputado doutor Serginho, é o projeto de lei nº 4.390, de 2021, de autoria do deputado Anderson Moraes, que dispõe medidas de incentivo e promoção à economia de energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro, por força de acionamento de bandeira tarifária vermelha, pela ANEL, na forma que menciona. O parecer, pela constitucionalidade. Sr. Presidente, Pois não, deputado. Eu vou pedir vista, Sr. Presidente. Por quê? Se o senhor ler o artigo primeiro, como é que nós, deputados, vamos dizer assim, senhores chefes dos poderes, sempre que acionarem a bandeira vermelha, para ter economia, reduz o seu consumo em 20%. Como é que pode isso? Isso não é constitucional. E por que 20%? Perfeito. É cabalístico? Então, eu estou pedindo vista para ver se eu consigo salvar, se eu não consigo salvar, eu virei com voto divergente pela inconstitucionalidade. Perfeito. Então, vista concedida ao deputado Luiz Paulo, e saudando já o deputado Vinícius Cosolino. E vamos para o item 11 da pauta, é o projeto de lei nº 1213, de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera o nome do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, CAP, UERJ, para Instituto de Aplicação Dr. Enéas Carneiro, CAP, UERJ. O parecer é pela constitucionalidade. Prático de... Em discussão... Prático de... Presidente. Deputada Élica, deputado Luiz Paulo, para discutir? Não, eu quero pedir vista por uma sessão, porque, um, todos nós conhecemos o CAP, UERJ, como o CAP, UERJ. De um lado, alguém, em alguma época da vida, e eu não sei quem, deu o nome de Fernando Rodrigues da Silveira, que eu não conheço o histórico, não sei quem é a pessoa, etc., etc. Suponho que seja uma pessoa já falecida há muito tempo. Deputado Amorim, quer trocar o nome pelo Dr. Enéas, figura que eu conheci até pessoalmente, ou os mais jovens, como o Vinícius Cozolino, não o conheceu, mas, simplesmente, há de lembrar que meu nome é Enéas. Eu acho que ele é constitucional, porque o deputado Muri tem o direito de propor trocar qualquer nome. mas eu queria dar uma olhada melhor nessa questão, para ter mais convicção, para não chegar aqui e fazer um voto aleatório. Então, vistas concedidas ao deputado Luiz Paulo, para discutir? Ainda desejam discutir? Sr. Presidente, está em vista. Eu gostaria apenas de fazer uma rápida consideração. Fernando Rodrigues da Silveira, deputado Luiz Paulo, bom dia, foi um acadêmico, primeiro professor emérito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e, por isso, o Conselho Superior daquela Universidade nomeou o Colégio de Aplicação com o seu nome. E, já que a V. Exª pediu vista do projeto do deputado presidente Rodrigo Amorim, que acabou de chegar, eu gostaria de pedir à V. Exª que considerasse a autonomia universitária como uma questão nesse sentido. O deputado Amorim acabou de chegar, ele não estava aqui. Eu peguei, em tese, eu acho que um parlamentar pode propor nome a qualquer instituição, mesmo que seja uma universidade, porque, se não, alegando autonomia, se uma instituição está sob gestão do poder executivo, só o poder executivo poderia propor o nome. Mas a questão é que, sob o ponto de vista geral, todos nós conhecemos o CAP e o ERG, e não sob nomes. E, como também tem uma orientação da gente examinar-se a questão mais a fundo, eu estou pedindo vista, porque o senhor já me explicou, fiquei com o Fernando Rodrigues, eu não sabia, e falei aqui que, pessoalmente, eu conheci o político doutor Enéas. Então, isso é o pedido de vista, porque depois eu também converso com o deputado Amorim, porque na hora que eu pedi, ele não tinha chegado ainda. Eu queria acrescentar posse? Pois não, deputada Élica, para discutir, mesmo estando em, já pedido de vista, concedido, deputada Élica, por favor. Queria só encaminhar também, indo do mesmo lado aqui do deputado Vinícius de Consolino, e reforçar que essa proposta está indo, de fato, de encontro com o artigo 309 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, pois o Instituto de Aplicação, que hoje está chamado Fernando Rodrigues da Solveiro, CAPUERG, é uma instituição que está subordinada e gerenciada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma fundação que goza de uma autonomia administrativa. E aqui eu vou ler o artigo 309, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, organizada sob a forma de fundação de direito público, goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial para o exercício de suas funções de ensino, pesquisa e extensão. Para além disso, queria, como foi também colocado pelo deputado Vinícius Consolino, falar que o Fernando Rodrigues da Solveira, ele foi fundador e o primeiro diretor da instituição. E quando a gente pega o doutor Enéas, uma figura conhecida no Brasil inteiro, que foi um cara super conservador, de direita, ele não possui nenhuma ligação com a instituição. E ele nem sequer é do nosso Estado. Então, está sendo o pedido de vista, mas já iria adiantar meu voto aqui pela inconstitucionalidade. Mas, ok, pedido de vista, eu acho que também... Carlos Mink, também estava... Eu estou inscrito, presidente. Desculpe. Saudando a todos, chegada aqui do nosso presidente Amorim, e, por coincidência, autor do projeto que está sendo discutido aqui, é dizer que eu também me filio às questões levantadas pelo deputado Vinícius Consolino e pela deputada Élica. Eu também acho que... O deputado Luiz Paulo levanta que... Podemos sugerir nomes a tudo. Não está mal visto. Mas, no caso da autonomia administrativa, entendo que essa sugestão deve ser confirmada por algum tipo de consulta, ou manifestação da universidade. Uma coisa é propor, outra coisa é impor. Se você impõe um nome sem ouvir o conselho universitário, você também está sendo... está ultrapassando a autonomia administrativa. E, em relação à questão, depois do esclarecimento feito pelo deputado Vinícius Consolino, e agora reforçado pela deputada Élica, o papel que teve o professor que dá nome a esse instituto, eu acho que realmente... Realmente, seguramente não seria algo... Ou seja, é uma especulação minha. Não seria algo que fosse aprovado pelo conselho, pelos alunos, pelos professores. Como disse a deputada Élica, é uma pessoa que tem os seus méritos. O deputado Luiz Paulo conheceu. Eu conheci rapidamente também. Quem não conheceu rapidamente, porque tudo era rápido, com o doutor Enéas. ele tinha um segundo. Ele tinha um segundo, tudo era muito rápido. Mas, na universidade, nem tudo é rápido assim. Você tem que estudar, tem que pesquisar. Então, eu... eu... também tenderia... O deputado Luiz Paulo vai devolver o pedido de vistas com um voto, com parecer. Mas, eu tenderia a ver duas objeções. Uma de natureza constitucional, que foi levantada aqui, esbarra na autonomia. Eu acho que até poderia haver uma proposição de nome, mas que passasse pelo Conselho. E a outra, quanto ao mérito, se bem que essa comissão não julga exatamente o mérito, a gente julga a constitucionalidade. Mas, no mérito, eu, inclusive, conhecendo o deputado Amorim, a sua extrema combatividade, o seu destemor de manifestar as suas opiniões, inclusive, em espaços que não são tão afetos às suas propostas, às suas defesas ideológicas. O deputado vai na UFRJ, na UERJ, até na PUC, do nosso Fred Pacheco, aqui, e, com destemor, defende as suas posições. No caso da UFRJ, não acolhendo as sugestões enfáticas que eu fiz para a moderação. Mas, então, não sendo aqui a comissão que vai julgar o mérito, eu também me pergunto, e depois de mim quem vai falar, o próprio presidente e autor da proposta, que vai, naturalmente, falar sobre ela, justificar, eu vejo que há esse problema de constitucionalidade e há um problema de mérito também. E eu acho que é de bom tom oferecer isso. Imagina se alguém, se o governador fosse propor um nome ao Salão Nobre da Assembleia Legislativa, sem ouvir os deputados, nós íamos achar estranho, o governador pode propor qualquer coisa, mas será que seria, a gente achar bem que o governador propusesse um nome? Bom, o primeiro grupo que ia se opor a isso são os combativos deputados que contestam até secretários de Estado, etc. Então, essa é a minha obsessão, mas eu estou curioso para ouvir o deputado, presidente e autor da proposta. Deputado Rodrigo Amorim. Na realidade, vou fazer um breve exercício aqui com todos que estão presentes. O deputado da Élica não vivenciou esse momento, mas na legislatura dentro do deputado Fred, mas na legislatura anterior, nós fizemos, extinguimos uma universidade no Estado ao ESO. Ela foi integrada, o campus, todo o aparato da UESO foi integrada ao ESO. Presidente, com meu voto contrário e destemido, fomos cinco que votaram os contrários. Verdade. Jamais no meu currículo terá a extinção de uma universidade. Os votos foram meus, o meu voto da V. Exª, a deputada Lucinha e não me recordo dos outros dois deputados. Coronel Jairo foi um. Coronel Jairo e não me recordo o quarto, o quinto. Veja, nós extinguimos uma universidade, uma universidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a região mais densa da cidade, a região mais populosa do Estado do Rio de Janeiro, a região responsável por boa parte do PIB do Estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, do Brasil e, numa contradição, uma das regiões no Brasil com as maiores dicotomias sociais. No entanto, essa casa não teve pena em atropelar a autonomia universitária, atropelar as idiosicrasias da Zona Oeste e, num gesto liderado por um movimento sindical dentro da UERJ, a gente foi lá e passou a faca na UESO, deixamos de ter o que todo o Estado da Federação clama, implora para ter uma universidade e, olha, uma universidade de qualidade. a UESO era uma universidade de qualidade, com muitos cursos consagrados, com notas, dois ou três cursos com nota máxima no Exame Nacional de Cursos do MEC e a gente atropelou sem piedade. A gente não, porque, assim como o deputado Luiz Paulo, eu não levo para o meu currículo a extinção de uma universidade, sobretudo uma universidade pública, com todas as críticas que tenho feito à doutrinação ideológica dentro do ambiente universitário. E, agora, esse período foi demonstração disso. Os ataques que recebi dentro da UFRJ e dentro da PUC demonstram isso. Mas isso é uma outra cruzada que vou fazer e já anuncio. Vou iniciar uma cruzada para acabar com a pouca vergonha da Faperg. 600 milhões concedidos de Bolsa com diretores da Faperg recebendo um milhão no CPF. Você zonerou hoje. Está no noticiário. Para tentar fugir do nosso alvo. Da CPI da transparência. Mas eu sou bom atirador e sem pegá-lo, mesmo ele exonerado. Uma aberração de gastância de dinheiro público para financiar, muitas vezes, militância. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Nesse momento, ninguém da esquerda, ninguém de setor algum, suscitou, nesse plenário, a autonomia universitária para extinguir a universidade. Todo mundo defendeu que era prerrogativa do parlamento extinguir ou deixar de extinguir a universidade, fundir, seja lá o que for. Fazer a mudança de nomenclatura, de logradora estadual, a gente discutiu isso na sessão anterior, de equipamento público do Estado é competência do poder legislativo e eu jamais vou abrir mão disso. Me causa muita espécie, respeito muito o deputado Mink, deputado Luiz Paulo, talvez seja um dos colegas que mais... Não, 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 o que eu digo é o seguinte, vossa excelência e deputado Mink, a minha tese é de constitucionalidade. Eu escutei, eu só vou antecipar, vossa excelência e o deputado Mink talvez sejam os colegas que eu mais me orgulho de cumprir essa legislatura e que mais respeite a opinião, embora muitas vezes divirja, mas são os que eu mais respeito. Inclusive, quando tenho que tomar alguma decisão ou apresentar algo que ainda que seja contrário ao pensamento de um de vossas excelências, mas sempre tenho a cautela e o zelo discutir antes. E, do exemplo, eu sou um dos maiores defensores da implementação da justiça militar à luz da Constituição Federal no Estado do Rio de Janeiro. O deputado Luiz Paulo é contrário. No entanto, já tive inúmeros diálogos com o deputado Luiz Paulo, desde que sou deputado, me tornei deputado, faço emendas ao orçamento, prevendo a possibilidade de destruição da justiça militar. E o deputado Luiz Paulo não gesta até de lealdade, não derruba, não destaca as emendas, faz o voto dele, o posicionamento, mas tive inúmeros diálogos. Mas me causa perplexidade, deputado Mink, quando a vossa excelência compara uma universidade com um poder da República. A vossa excelência fez uma comparação agora dizendo que o governador do Estado não poderia, por decreto, alterar o nome de uma sala na Assembleia Legislativa. A vossa excelência acaba de comparar uma universidade em prol da autonomia universitária à luz do 206 da Constituição com um poder da República. e talvez os descalabros que estejam acontecendo nas universidades sejam por isso. Porque as universidades estão crendo cada vez mais que o que diz o artigo 206 sirva para tudo. Eu escutei na UERJ, por exemplo, que a polícia militar não poderia ingressar no campus da universidade. A gente vive hoje num Estado paralelo. A gente tem áreas dominadas por facções criminosas, milícias, narcotráfico, onde, de fato, o Estado não entra para nada. Nem a polícia, nem serviço social, absolutamente nada. O que está acontecendo hoje é que, com essa defesa cega e desmedida da tal autonomia universitária, a gente está criando Estados paralelos dentro da universidade onde a polícia não pode entrar porque tem o argumento de que há autonomia universitária e ali a polícia não entra. Onde já se viu isso? O Estado não poder entrar para prender alguém flagrante, para salvar uma vida porque a autonomia universitária não deixa. A Constituição Federal, e aí eu sou até crítico de certa forma, eu falei 206, mas é o 207 da Constituição. É muito claro a Constituição da República. A Constituição confere às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. A autonomia universitária consiste nas garantias mínimas para a autogestão de assuntos pertinentes à atuação das universidades no desempenho das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Legítimo. A gente não pode se meter dizendo que a UERJ tem que tirar o curso tal, tem que lecionar tal matéria, tem que demitir o professor A, B ou C. Isso a gente não pode fazer nem o governador. Agora, dizer que o poder instituído da República, o poder legislativo, não pode mudar o nome de um equipamento público, aí é afrontar a nossa capacidade legislativa de uma maneira irremediável. Rapidíssima parte. Eu já estou extinguindo, já passo para a Vossa Excelência, ainda na qualidade à parte. Mas, resumindo, eu admito até aqueles que se oponham sob o ponto de vista de mérito, queiram preservar o nome do CAPES, mas também não é algo aleatório. Eu tenho projetos de lei aqui que têm um escopo ideológico, sim, mas eu jamais apresentei um projeto de lei meramente para lacrar, para afrontar ideologicamente. Quando proponho o nome do professor Enéas Carneiro, me permite aqui ligar, ele, além de ser um docente da UERJ, formado na UERJ, é médico, cardiologista, inventou, descobriu técnicas de cirurgia dentro da UERJ, ele não só se formou em medicina, como médico cardiologista, mas, na UERJ, se formou em matemática, se formou em licenciatura de física, se formou em letras e criou um novo curso pré-universitário, que é antes da existência do CAPES, é o primórdio do CAPES, então não é algo aleatório, porque o doutor Enéas Carneiro era um político de direita. Ele foi o precursor de um colégio de aplicação quando ele cria um curso gradiente pré-universitário, uma espécie de pré-vestibular comunitário, o que depois levou a UERJ a ter a sua própria escola de segundo grau. Então, tem todo um contexto de um personagem da UERJ. Então, por conta disso, é a propositura. Óbvio que eu não sou inocente, que, evidentemente, se fosse o Paulo Freire com os mesmos predicados, eu não apresentaria, porque é um indivíduo notadamente de ideologia contrária à minha. Mas a propositura do projeto não é só provocação, não é só lacração de direita, mas tem todo um contexto no entorno da UERJ, que deve ser discutida no mérito. E admito, inclusive, perder a discussão, ser emendado, mas dizer que um deputado não tem capacidade de mudar o nome de um equipamento público, se a gente quiser mudar o nome do Palácio Guanabara, a gente tem direito disso. Então, é só essa a justificativa para que aqui na CCJ a gente continue respeitando as competências nossas, a Constituição do Estado e a Constituição Federal. Vou passar para a V. Exª ou a partir? É rapidíssimo, é a parte mesmo, até porque eu já me pronunciei antes. Dizer, deputado Amorim, que eu concordo que a comparação que eu fiz não é adequada quando eu falei governador mudar o nome do plenário. Na verdade, eu quis dizer era mais o lado da consulta, quer dizer, era mais sem ouvir os deputados do que o governador. Claro que ele tem como chefe de um poder, ele tem a prerrogativa de fazer isso e o parlamento entendo eu que também tem a prerrogativa até de, através de um PDL, derrubar, por exemplo. Mas a comparação que eu quis fazer, e V. Exª tem razão quando aponta que a comparação não é perfeita, realmente não é, era quanto ao fato da consulta, de ser uma coisa ofensiva, porque... Não tem consulta para ele. A comparação é uma comunidade que chega um nome para o qual ela não foi consultada. era mais por esse lado. Entendi. Ficou claro para mim. Ficou claro. Eu fiz uma comparação, V. Exª tem razão, não era adequada a comparação. Ficou claro. Não era adequada. Mas era em relação a uma questão de você ser ou não consultado com o nome da sua casa. Era por esse lado. Ficou claro. Ficou claro. Tá bom. Bom, eu tinha pedido também para me pronunciar. Primeiro, deputado Amorim, eu pedi vista não pela questão da constitucionalidade, que eu advogo a sua tese. Nós podemos trocar qualquer nome. Não é isso. É que... Vou dar o telefone aqui. Já está sedimentado na história da Cápio Erge o nome do Fernando Rodrigues da Silva. eu acabei de receber aqui o hino do Cápio Erge que termina assim. Salve o colégio de aplicação honrando a cultura brasileira real verdadeira. Salve o patrono Fernando Rodrigues da Silveira. A gente teria que mexer, inclusive, no hino da escola. Pode continuar sendo patrono. Sim, mas quando eu tirei de pauta era para... Deputado Amorim, vai propor um projeto para conversar da oportunidade. E eu acho que entre nós o doutor Enéas como um político de direita, ele teve uma importante atuação nesse país. Porque sempre foi de um partido pequeno, se candidatava a presidente da república com tempo de televisão, que só tinha o tempo de dizer meu nome é Enéas. E mesmo assim tinha votações consideráveis. Tinha um caminhão de votos. Não sabia que ele era formado pelo UERJ, mas sabia que era médico cardiologista, porque uma vez voltava eu de Brasília e voltei do lado dele. Conversei com ele a viagem inteirinha. E até uma pessoa muito ilustrada do seu ponto de vista temático. Se me permite, a partir de medicina ele não se formou na UERJ, ele foi docente dos cursos de graduação e pós-graduação e se formou nessas outras quatro cadenas. A minha questão que eu ia levantar consigo, ele é exatamente da oportunidade dessa troca, mas está pedido vista, a gente conversa posterior e eu devolvo. E agradeço a vista e a parte de Vossa Excelência. E aí queria fazer uma questão de ordem à Vossa Excelência. eu dei entrada ontem a Vossa Excelência, presidente em exercício presidente institucional. Eu dei entrada aqui na CCJ no dia de ontem de uma solicitação para que a gente pudesse deliberar um pedido de auditoria numa proposta do Instituto de Arquitetura e Engenharia que vai fazer uma audiência pública de um edital de licitação para contratar o BIM, que é uma metodologia de projeto em três dimensões e o acompanhamento de obras em todas as instituições do Estado e nos 92 municípios de 762 milhões de reais. eu queria lembrar e estar aqui na minha mão o orçamento do Instituto de Estadual de Engenharia e Arquitetura para 2025, esse contrato de 762 é para 12 meses. Ele é de 22 milhões, o orçamento todo do Instituto. Se você tirar a despesa de pessoal que é 21 milhões, o Instituto só tem 400 milhões de reais para tudo tirando pessoal, que é fazer um contrato de 762 milhões. E, nesse item de projeto, ele só dispõe 13% desse valor num orçamento de 2025 que tem um rombo de 14,6. E, mais grave ainda, em 2022, o Instituto fez esse contrato, chamava-se Quatro Hélices, fez esse contrato com a PUC de 92 milhões. Eu aprovei uma auditoria na Comissão de Tributação, foi para o Tribunal que, além de encontrar diversas irregularidades, sustou o contrato no meio do andamento. se você contratou uma modelagem e pagou 92 milhões, essa modelagem vai ser aproveitada, a gente vai pagar duas vezes, isso precisa ser auditado. Então, eu tenho o detalhamento desse pedido de auditoria e estou fazendo a questão de ordem se dá para submeter a votação com um pedido de auditoria da CCJ. Presidente, me permite? Pois não, deputado Rodrigo Morinho. De fato, ontem conversei com o deputado Luiz Paulo e a menção que queria fazer é que nós, nesse vigor que nós temos dado, e aí não é mérito meu, é mérito de todo colegiado, nós estamos dando a força que a CCJ de fato tem em toda a Casa Legislativa, sobretudo amparado aqui no nosso regimento. a CCJ que popularmente é tida como a mãe das comissões, ela tem a capacidade como todo colegiado da Assembleia Legislativa de, uma vez deliberado, fazer encaminhamentos para qualquer órgão que seja, principalmente o Tribunal de Contas do Estado que é um órgão do Poder Legislativo. Então, nós já inauguramos momentos anteriores uma deliberação da CCJ justamente numa discussão de um projeto de lei que trouxe a discussão de algo que estava acontecendo que era um desvio de finalidade de um determinado órgão gastando milhões e milhões de reais para cumprir uma missão que não era sua. E, obviamente, que aquilo tinha um contexto e um contorno eleitoral prejudicando muitas bases, muitos municípios de deputados aqui na Casa e comprometendo consideravelmente o patrimônio do Estado porque o orçamento que foi desenhado não era para aquilo. Então, nós deliberamos e, por unanimidade, fizemos uma provocação ao Tribunal de Contas e que surtiu efeito, foi recebido, processado. Então, da mesma forma, o que o deputado destaca, o deputado Luiz Paulo destacou comigo ontem e apresenta é grave, de fato. O deputado Luiz Paulo agora, deputado Mink, dentre todas as suas facetas, ele agora é youtuber. E ontem eu o peguei em flagrante produzindo num cenário todo montado uma produção no meio da rua inacreditável com equipamentos de última tecnologia e tal. Telefone celular. Maquiador, iluminação, ele produzindo mais uma das suas obras. Multimídia. E pude lá hoje curtir lá e comentar no vídeo que, de fato, foi muito elucidativo, mas aí me comprometi, e a Vossa Excelência está presidindo, de ir ao final ou no início que a gente fizesse uma questão de ordem para a deliberação e, eventualmente, apresentasse por ofício e encaminhasse ao Tribunal de Contas. Então, só para explicar, a condução é sua, mas para explicar o contexto. A exposição tem seis folhas, foi entregue ontem, não sei se vocês vão. Já está no grupo nosso. Então, acatado a questão de ordem levantada pelo deputado Luiz Paulo e também o ofício, já verifiquei o ofício encaminhado pelo deputado Rodrigo Amorim, vamos deliberar, então, essa questão de ordem para providenciar e aprovar, caso Vossas Excelências aprovem, façamos o encaminhamento para o Tribunal de Contas do Estado para a devida auditoria. Como, para discutir, mais alguém? Senhor presidente. Pois não, deputado Vinícius Cosolina. Eu gostaria de me manifestar e colocar minha posição sobre o assunto. Pois não, deputado. Até porque eu sou um deputado da base do governo, então, eu acho de bom tom fazer a minha ponderação a respeito. Desde maio do ano passado, eu tenho conversado com o próprio governador sobre um pacote de obras. Estive junto com o prefeito de Magé, Renato Cosolino, no gabinete do governador e tenho esperado, não ia falar sobre esse assunto aqui na CCJ, ia falar no plenário. Tenho já, já pedi uma série de levantamentos aqui à minha assessoria. Mas, como o deputado Luiz Paulo fez essa questão de ordem aqui na Comissão de Constituição e Justiça e como é a atribuição de toda e qualquer comissão desta Casa solicitar auditoria de contratos e licitações ao Tribunal de Contas do Estado, que é órgão constitucional auxiliado do Poder Legislativo, eu entendo que é oportuno fazer esta consideração agora. Desde maio do ano passado eu venho sofrendo um teste de paciência do governo, porque não sou atendido nas minhas demandas. Então, não estou votando contra o governo, mas entendo que uma licitação de quase 800 milhões de reais e que vai ter os seus recursos para ser custeado esse contrato, invariavelmente custeados por recursos do Tesouro, porque não tem nenhum fundo que vai poder custear essas despesas, essa licitação vai atrapalhar o meu acordo que eu tenho com o governo. Então, vai dificultar ainda mais o meu trato. Então, ele vai ainda mais me empurrar na parede nesse teste de paciência que eu estou sofrendo. O governador esteve em Magé no início de agosto para inaugurar um destacamento do Corpo de Bombeiros, que, aliás, é a Prefeitura que está pagando a conta, não é o governo do Estado. Eu tenho analisado para e passe, minuciosamente, todos os orçamentos, a execução orçamentária de todas as secretarias do Estado. Se não tem orçamento na secretaria onde estão parados os projetos, porque só aguardam a disponibilidade orçamentária, eu já estiquei a corda de todas as equipes técnicas da Prefeitura e já fiz projeto, já está lá esperando, eu já pedi, pelo amor de Deus, ao governo, enfim, é só remanejar. Tem crédito disponível na Secretaria de Obras e Infraestrutura, enfim, eu estou justificando aqui sem querer tomar o tempo dos colegas o porquê eu vou assinar. não é uma atitude contra pessoa A ou B, contra o governo, mas é uma atitude contra uma licitação, uma atitude contra um edital que eu entendo que vai contra os interesses populares que eu represento aqui neste Parlamento. Eu represento aqui uma certa população que me elegeu que conta com o meu mandato para atender um pacote de demandas que o governo não tem cumprido comigo, então eu vou assinar com muita segurança essa auditoria porque eu entendo que é o que eu devo fazer neste momento. E me permite só uma complementação, deputado Rosalino. Primeiro, parabenizar a V. Excelência pela fala, pela lucidez da fala. E quanto mais nós demandarmos o Tribunal de Contas do Estado, eu considero que seja mais apropriado muitas vezes do que submeter certas matérias ao Ministério Público ou mesmo judicializar. O Tribunal de Contas do Estado é o órgão especializado, acessório do Poder Legislativo e que tem o condão de verificar esse tipo de questionamento. Então, esse exercício é um exercício muito salutar de fortalecimento do próprio Tribunal de Contas na sua missão original que é servir a população do Rio de Janeiro mas, sobretudo, como um órgão de controle do Poder Legislativo. Então, parabenizar a V. Excelência pela fala, pela lucidez, me posicionar da mesma forma. Não há nenhum posicionamento aqui de ser contra ou favor ao governo, base do governo. Embora o governador não considere, mas eu sou base do governo também e penso da mesma forma. Então, vamos deliberar então esta questão de ordem. Também faço minhas palavras do deputado Rodrigo Amorim. Sendo base do governo, eu também entendo dessa forma, deputado Rodrigo Amorim, que o TCE não está aqui para punir ninguém. É um órgão que pode, inclusive, validar a licitação através do seu corpo técnico. Então, é aquela história, se está tudo certinho, se está tudo correto, o Tribunal de Contas, que tem um corpo técnico preparado para avaliar se a licitação está de acordo, vai auxiliar o governo a tomar a decisão. Então, eu sou absolutamente a favor de nós utilizarmos o Tribunal de Contas, até porque entendo que lá há conselheiros muito capacitados para tomar essa, para ajudar a esta medida. Só me dá uma parte. Só me dá uma parte. Agora eu divulguei em causa própria aqui. Pois não, deputado. Só para, na sua argumentação, o Instituto de Engenharia e Arquitetura, na verdade, ele precisa de um concurso público e não terceirizar os serviços embutidos nesse projeto. Ele vai fazer audiência pública, porque ele é obrigado. O Tribunal obrigatoriamente examina o edital. Mas, como se conecta com uma outra auditoria já feita, então, a gente está antecipando e informando o Tribunal que ele, em tese, vai ter que fazer para os editais que passam pelo Tribunal. até porque, o que nós sabemos é que, em muitos momentos, o Tribunal faz isso porque verifica que, se há alguma inconsistência, ele vai fazer a auditoria. Então, o que a gente está pedindo já é que haja, de fato, um auxílio nesse processo e a validação do trabalho. E a inconsistência, que é este valor que está sendo licitado para um projeto de 12 meses. Sem dúvida. Eu estou aqui com as folhas 435 do orçamento do INEA, não cabe dentro do orçamento do INEA. 762 milhões é muito dinheiro. Do INEA, não, desculpe, do IEA. Do IEA. Deputado Carlos Mink. Não, rapidamente, dizer que eu, a partir do que disse o deputado Vinícius Cossolino, logo em seguida, reforçado pelo deputado Amorim, depois, pelo nosso presidente em exercício, o Fred Pacheco, eu quero dizer que eu só me orgulho da CCJ tomar essa posição. E eu já fui executivo, fui duas vezes secretário, fui ministro de Estado. Infelizmente, nunca tive que pagar nada a nenhum tribunal de contas, mas sempre pedi para auditar tudo. É uma forma de defender quem está no executivo. Outra coisa, a principal função do parlamento, seja oposição, seja governo, é fiscalizar. Então, às vezes, eu até brinco que os deputados da base governista acabam extrapolando e deixando nós da oposição numa situação subalterna, com menos espaço para contestar os atos de executivo. Volto e meia, eu falo, estão invadindo a nossa praia, a nossa seara aqui. Mas isso aqui, brincadeiras à parte e excessos à parte, foi bem o deputado Cossolino apoiado por todos. No seguinte sentido, só faltava agora o parlamento ter uma função de fiscalizar no que é muito apoiado pelo Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar, como foi dito, só faltava agora a gente dizer, bom, como eu sou da base do governo, eu sou contra fiscalizar. Na verdade, você fiscalizando antes, você poupa o executivo de uma confusão muito maior. É isso. Se uma coisa é feita errada e depois o mandatário é preso, por exemplo. Então, é uma ação preventiva, na verdade, do que é a ação corretiva. Eu só quero dizer que eu me orgulho da posição de todos aqui ao fazer parte desse coletivo e dizer o seguinte, também, se em algum momento eu for base de um governo e tiver uma evidência que alguma coisa tem que passar por uma fiscalização, quero adiantar que eu votarei pela fiscalização, porque é o nosso papel. Seria o contrário muito ruim. dizer o seguinte, apesar das evidências, eu não quero a fiscalização porque eu sou base do governo. Como quem diz, eu só quero fiscalizar os adversários. Então, o papel do parlamento não seria fiscalizar o executivo, seria apenas da oposição. Então, isso seria uma alteração completa na própria função princípua do parlamento. Então, estão de parabéns, eu me sinto identificado. Perfeito. Então, encerrada a discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Então, vamos dar sequência à nossa pauta. Seis votos, né? Todos os votos, unânime. Então, a questão de ordem levantada pelo deputado Luiz Paulo, o ofício aqui encaminhado pelo deputado Rodrigo Amorim, o ofício número 60 de 2024. O item 12 da pauta são projetos sob minha relatoria, o projeto de lei número 3.487, de 2024, de autoria do deputado Vitor Júnior, que declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro a Associação Pestalozzi de Niterói. O meu parecer foi pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 13 da pauta, o projeto de lei número 3.498, de 2024, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, maio, mês de Maria. O meu parecer foi pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Com coautoria de V. Exª. Quase pedi aqui logo essa coautoria. Mas sou relator, então fiquei feliz também. Item 14 da pauta, o projeto de lei número 3.612, de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei número 10.368, de 2024, que institui a lei Moreno Moura, que proíbe a contratação de médico generalista e do residente médico como médico especialista em unidades de saúde e hospitais públicos no estado do Rio de Janeiro. O meu parecer foi pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 15, projeto sob relatoria do deputado Luiz Paulo, projeto de lei número 1488, de 2023, de autoria do deputado Léo Vieira, que declara como patrimônio material para fins de preservação cultural, social e desportivo do estado do Rio de Janeiro, o Pavonense Futebol Clube e da outras providências. Deputado Luiz Paulo, como o parecer? Juridicidade, senhor presidente. Como ele botou o endereço, e eu conheço a sede do Pavonense, é patrimônio material. Se fosse só Pavonense, seria imaterial. Mas como ele botou o número, tal, tal, é material. E ele botou aquele artigo de poder reformar, etc., então, juridicidade. Perfeito. Em discussão? Diga-se, de Pavonense, atravessa a rua São João de Miriti. Pois não, deputado Carlos Miki. Já votou esse? Não, ainda não. Depois eu vou querer um pela ordem para os projetos seguintes. Está bem. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem concedida, Não, pela ordem é o seguinte, é dirigida a vossa excelência, deputado Luiz Paulo, que é o seguinte, os próximos seis projetos são todos de vossa autoria, embora modifiquem leis diferentes, são todos com o mesmo propósito. E todos têm o mesmo... Redacional. Todos têm o mesmo parecer do deputado Luiz Paulo pela legalidade. A minha proposta é votar em bloco. Sim. Eu ia fazer essa sugestão. Se todos estiverem de acordo. Exato. Vamos votar em bloco. E só explicando, nós fizemos um trabalho na Comissão da Pessoa com Deficiência, a qual eu tenho a honra de presidir, de levantar todos os projetos mais antigos para corrigir questões de nomenclatura, atualizações, de expressões, que isso também é importante para que nós tenhamos a... Então, por isso, agora podemos votar em bloco, colocando aqui para os demais deputados, votando em bloco, então do 16 ao... 16 ao 20. Como votam os senhores deputados? Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, votando em bloco do 16 ao 20. todos eles pela legalidade. Item 21 da pauta. Foi retirado. 21, retirado de pauta. O item 21. O item... O item 22 também... Então, 21, sim. Ele ficou em dúvida se a colocada era branca ou preta. Ele resolveu tirar de pauta. Muito bom. Muito bom. O item 22. Então, o projeto de lei número 3.944, de 2024, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei número 8.130, dia 17 de outubro de 2018, que institui o dia estadual do portador da síndrome mielomeningocele e hidrocefalia e da outras providências. Aparecer... De quem apareceu? Guilherme Della Rolly é pela legalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 23 da pauta. São projetos de relatoria da deputada Élica Taquimoto, projeto de lei número 3.976, de 2024, de autoria da deputada Marina, do MST, que institui a Semana do Alimento Agroecológico e Orgânico no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputada Élica Taquimoto. Aparecer pela juridicidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora, discussão e votação dos pareceres pela constitucionalidade com emendas, juridicidade com emendas e legalidade com emendas. Relatoria do deputado Rodrigo Amorim, item 24 da pauta, projeto de lei número 1.206, de 2023, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que cria o selo de turismo sustentável no Estado do Rio de Janeiro. Aparecer o deputado Rodrigo Amorim? Qual é o da pauta, presidente? É o 24. Aparecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto, item 25 da pauta, projeto de lei número 3.158, de 2024, de autoria do deputado Vinícius Cozolino, que dispõe sobre o armazenamento e a conservação de medicamentos nos estabelecimentos farmacêuticos, e institui campanha de conscientização aos consumidores. Apareceu o deputado Rodrigo Amorim? Constitucionalidade com emenda, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Senhor presidente, O deputado Vinícius Cozolino. O projeto foi, começou essa ideia por uma sugestão da minha avó, que é idosa, tem 86 anos de idade, me procurou e falou, meu neto, eu tenho notado que os comprimidos não têm mais a mesma consistência. Eles chegam mole e eu acho que isso é devido ao calor. Tem feito muito calor e os comprimidos não estão mais, eu vejo que os remédios não estão tão eficazes. E, lógico, que eu não parei por aí. Eu fui procurar opinião de profissionais. Não poderia apresentar um projeto de lei simplesmente por uma opinião familiar. E conversei com farmacêuticos, procurei representar ações profissionais, procurei a responsável pelo setor de farmácia da prefeitura lá de Magé, que é uma pessoa com quem eu tenho contato, e me disseram que realmente, ultimamente, com esse calor que tem feito no Rio de Janeiro, tem sido muito comum a perda de remédio e eu tentei fazer esse projeto para conscientizar as farmácias e as pessoas. Por exemplo, muita gente guarda remédio embaixo da pia do banheiro, então é um lugar que tem umidade. Muita gente guarda remédio debaixo do forno da pia, muita gente guarda remédio perto de onde tem umidade ou calor, e isso acaba não garantindo a segurança no armazenamento da medicação. É algo simples, mas que com uma informação pode garantir um tratamento mais eficaz da doença. Foi esse o intuito na apresentação. O senhor me dá uma parte? Com certeza, para a vossa excelência, sempre, porque nós temos certeza do aprendizado. Bom, é que possivelmente eu tenho a idade da sua avó. Não, o senhor é mais novo, um pouco. E guardo meus medicamentos no armário debaixo da pia do banheiro, como disse o senhor. e tem momentos, e às vezes remédios que não são baratos para fazer o controle da pressão arterial, que eles ficam melados. Está vendo? Gruda na mão. E às vezes ficam esparientos. Então, vossa excelência tem absoluta razão. E você perde aquele comprimido, porque também, curiosamente, não acontece mesmo com todos, acontece só com alguns. Mas eu estou só pedindo a parte para dizer que foi a excelência tem toda a razão. Toda a razão. É isso, presidente. Obrigado. Sou testemunho. Continuando a nossa pauta, o item 26 sobre minha relatoria, projeto de lei número 3.299 de 2024, de autoria do deputado Jari Oliveira, que altera a lei estadual número 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da conscientização sobre a paralisia cerebral. O parecer é pela juridicidade com emenda para discutir. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 27 da pauta, relatoria do deputado Guilherme Della Rolli, projeto de lei número 3.591 de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que veda a publicidade e patrocínio de empresas de apostas sobre qualquer modalidade em atividades desportivas no estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Guilherme Della Rolli é pela constitucionalidade com emenda. Para discutir. Tem discussão, deputado Carlos Mink. Eu também quero discutir. Presidente, eu ia me até mais ao mérito da proposta. O deputado Amorim, ele antecipou uma coisa que virou agora um grave problema nacional. Foi antes dessa situação de ser comprovado que até o pessoal do Bolsa Família estava gastando bilhões em apostas. Agora, todo mundo está querendo dizer que não pode pagar com tal cartão, não pode ter tal propaganda. Ontem mesmo saiu, hoje, a lista das que são credenciadas, as outras serão descredenciadas. Então, independente da questão da constitucionalidade, que eu acho que isso daí, que a governo emenda tenha resolvido isso tudo, eu queria saudar essa antevisão que o deputado Amorim teve. Porque, realmente, na época que ele apresentou, não sei de que mês esse projeto, o deputado Amorim, mas não tinha, seguramente, a discussão que está tendo agora. E virou um problema nacional. Um problema nacional. Eu quero dizer que eu, pessoalmente, sou favorável a legalizar tudo, porque tudo que não é legalizado tem um mercado clandestino. Agora, legalizar com regras. E o que foi feito? Foi feito sem regra nenhuma e tem não sei quantos anos e agora caiu a ficha, mostraram o rei está nu, ou seja, o pobre está endividado até o gogó, virou um sério problema nacional e, na verdade, esse projeto antecipa uma forma de, pelo menos, minorar essa epidemia que está havendo. Então, o meu pronunciamento é quanto ao mérito louvando o projeto. Bom, eu pedi para discutir, senhor presidente, por forma diversa do deputado Carlos Mendes. Eu, já me pronunciei aqui na CCJ, eu não aguento mais ligar a televisão e tomar na testa com tanta bete. Se ainda fosse um nome feminino, ainda a bete balança, alguma coisa assim, mas bete para lá, bete para cá, bete por tudo quanto é lado. Nenhum preconceito meu contra o jogo, mas jamais fiz qualquer aposta nas bets da vida. Mas, dito isso, senhor presidente, lendo o projeto do deputado Amorim, hoje tem, às sete, 19h15, Vasco e Atlético Mineiro. E, às 21h45, o glorioso Flamengo contra o Corinthians. Na camisa desses times... Com o novo técnico. Com o novo técnico, Felipe. Felipe Cuniz. Mas, só observar, em algum desses quatro clubes, vai estar uma bete escrito na camisa. Aí, eu me pergunto, como é que a gente proíbe essa questão? Vai estar na televisão. Vai estar no estádio do Maracanã. É um campeonato, Copa Brasil. Então, é difícil. eu não sei se o deputado Amorim estava querendo fazer uma proibição ampla, geral ou irrestrita, ou que os eventos esportivos do governo do Estado do Rio de Janeiro não possam ter patrocínio das betes. Nesse sentido, é absolutamente pertinente e viável. No sentido nacional, é difícil, porque como é que um Estado cumpre o outro não? Hoje, quem já leu o jornal, tem uma discussão. o Estado regulamentou as betes diferente da União, aceitou outras empresas e ganhou na justiça que o Estado pode fazê-lo. Evidentemente que a União está recorrendo. Então, é um tema para a gente... Eu acho projeto oportuno, interessante, mas quais os contornos, quais os limites, que é, para mim, no meu entendimento, a grande dificuldade. De fato, me permite, presidente, de fato, o intuito foi antes desse boom de discussão nacional, desse alvoroço, mas, na realidade, evidenciando ali um contrassenso de ir numa partida esportiva, Maracanã, ou qualquer outro estádio, seja de qualquer modalidade, todas as propagandas no entorno do gramado, do campo, da quadra, todas elas são de apostas. Todas. Eu acho que essas, nós poderíamos... Poderíamos atacar. Agora, na camisa dos clubes. Sim, sim. E aí, o fato é, justamente, esse contrassenso, são casos evidentes aí, que já foram evidenciados pela grande imprensa, de fraude no placar, de atletas que se venderam lá para determinada empresa, além da questão da doença, que é o vício do jogo. E, hoje, há uma matéria em um desses jornais aí, dizendo, salvo engano, a Fê Comércio, fazendo uma análise sobre a evasão de recursos da nossa economia, dois bilhões de reais de apostas de cidadãos do Rio de Janeiro, que vão embora, porque essas bets não têm sede fiscal aqui, muitas vezes no exterior, inclusive, e a gente tira da economia trabalhador, aposentado, que aposta, perde dinheiro e vai embora da economia do Rio, dois bilhões de reais. Então, é necessário que nós tenhamos um esforço, façamos um esforço de desestimular a aposta. Então, é nesse sentido, mas compreendo a fala do deputado Luiz Paulo, e aí, certamente, não só nosso aqui, dos sete deputados da CCJ, mas tenho convicção que vai ser um projeto campeão aí de emendas no plenário, e aí, talvez, possamos modular lá nessas emendas, se tira da camisa, se bota. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que... Mas a gente tem razão, essa da camisa, por exemplo, a gente deve, dar o parecer pela constitucionalidade e se debruçar no plenário sobre esses contornos. E, mais grave, eu vinha para cá, deputado, com a rádio CBN ligada. Nos Estados Unidos, o Congresso lá começou a ter preocupação com as BETs lá, nos Estados Unidos. E, aqui, até o setor financeiro, está preocupada. Por quê? Está tirando dinheiro de circulação. Está abalando a economia nacional. Pelo volume, pela febre de apostas. Porque não é só as apostas esportivas. Tem os tigrinhos da vida. não para, é um... Quer dizer, você vai tirando de 10 em 10 reais e daqui a pouco tirou tudo. Então, é um problema seríssimo. Mas, acho que, vamos votar pela constitucionalidade, a gente, no plenário, tenta ver como é que aborda essas diversas questões. Eu também, apenas para saudar a iniciativa do deputado Rodrigo Amorim, que tem a mente à frente do seu tempo. Conseguiu enxergar, de fato, uma questão que hoje já está virando um caso de saúde pública, porque mexe efetivamente não só com a economia familiar, com a mente das pessoas, cada vez adoecendo mais a cabeça de muitos que fazem parte, inclusive, que são arrimos de família, estão destruindo famílias. A gente já tem casos absurdos. O que me impressionou, outro dia, eu ouvi isso, uma notícia dizendo que são quase 600 bets. Como é que pode ter tantas? 600 empresas que hoje estão instaladas no Brasil, quer dizer, fazendo negociatas no Brasil, eu não sei que tipo de regularização é essa que permite que a pessoa hoje vamos fazer uma bet aqui. É um negócio surreal e que, de fato, tem sido perigoso e precisa ter uma atenção especial. Isso é o que aconteceu, presidente, porque se deu um prazo. Se deu um prazo muito grande. Eu aprendi muito cedo na teoria dos jogos, é uma teoria dos jogos, que a banca sempre ganha. É isso. Teoria dos jogos. Teoria dos jogos. Então, qualquer um que tem a banca vai tomar dinheiro dos outros. Sim. Não tem jeito. Deputado, falou algum... Eu tinha falado aqui de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. O mundo é fora de lavagem de dinheiro. É um assunto que precisa, de fato, de uma atenção especial, inclusive, de toda a força de legislação do Brasil. O item 28 foi retirado da pauta, seguindo a nossa pauta de hoje. O item 29, o projeto de lei número 3.821 de 2024, de autoria do deputado Renan Jordi, que declara como patrimônio histórico, cultural, turístico, gastronômico e imaterial do Estado do Rio de Janeiro o restaurante Boteco Confraria. O parecer do deputado Guilherme Della Role é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Luiz Paulo. Só registrando meu voto favorável a esse lado humano e popular do deputado Jordi, frequentador de botecos. Eu parabenizo. Eu acho que é lá que ele acaba se acalmando. É o boteco da confraria. Ficando ali em fraternidade. Acho que um boteco de vez em quando é bom. Aliás, na última reunião havia um projeto do deputado Jordi que foi proposto até sobre uma praia. Foi proposto um mergulho conjunto dele com a deputada Verônica lá. Ele adentrou na reunião por coincidência naquele horário. Ele assiste. Ele está assistindo agora. Ele está assistindo. Uma saudação ao deputado Renan. E se comprometeu ao mergulho. Então, se ele estiver assistindo agora, vai também aqui a sugestão de um chope de conciliação nesse boteco da confraria. Não, mas o chope eu faço questão de estar presente. convida. Item 20, 30 da pauta sobre a relatoria do deputado Élica Taquimoto é o projeto de lei nº 3.016 de 2020 de autoria do deputado Daniel Librelon que institui a política estadual de proteção, inclusão e acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia e da outras providências para aparecer deputado Élica Taquimoto. Pela constitucionalidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 31 da pauta, projeto de lei nº 6.275 de 2022 de autoria da deputada Dani Monteiro que dispõe a realização de palestras, encontros e programas de incentivo em relação a temas sociais especificamente sobre multiculturas e inclusão nas instituições de ensino do estado do Rio de Janeiro. Aparecer a deputada Élica Taquimoto. Com institucionalidade com emendas, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Agora vamos efetuar, então, a votação em bloco, vou sugerir, então, a votação em bloco dos projetos que estão pela inconstitucionalidade, pela anexação, pela prejudicabilidade e, levando em consideração também que foram retirados de pauta os projetos número 45, os itens 45 e 46, além do número 21 e 28. Então, algum deputado gostaria de fazer alguma consideração aos projetos que vamos votar, deliberar para ser votados em pauta? Retirar algum outro? Retirados, então, foram o número 21, 28, 45 e 46. Então, para deliberarmos a votação em bloco, em votação, os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Então, os pela inconstitucionalidade são dos itens número 32 a 36. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, os projetos pela inconstitucionalidade. Os projetos pela anexação são os itens número 37 a 39. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Os projetos pela prejudicabilidade são os itens de número 40 a 47. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos os deputados, declaro encerrada a nossa Comissão de Constituição e Justiça. Bom dia a todos. いただgee. Muito bom, Fred. Obrigado. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri